Então pessoal, vamos lá, vamos enviar como documento a foto pelo WhatsApp, que não vai perder a qualidade. A gente vai escolher a foto, vou pegar essa foto aí só como exemplo, e vou clicar em compartilhar. E daí a gente vai ali selecionar salvar em arquivos, e ali na pasta meu iPhone, a gente vai clicar na pasta fotos, e clicar em salvar, ali tá parecendo manter ambos, porque eu já tinha colocado um pra testar. Agora a gente vai no WhatsApp, escolhe alguém que você queira testar, e clica no sinal de mais, e em documento. E agora vai ali em fotos, naquela pastinha fotos, e você vai clicar na imagem que você quer enviar. Apareceu enviar, e daí você envia como documento, daí a pessoa que receber vai clicar, vai baixar e salvar na galeria. Assim você pode enviar qualquer foto sem perder a qualidade. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até mais.